Eu vou mostrar para vocês a quantidade de garça que tem aqui na beira desse lago. Olha lá, olha lá. Agora vocês vão ter a noção do que eu estou falando. Olha isso, galera. Olha a quantidade de pescador. Olha a quantidade de garça e daquele pássaro pescador. Nossa senhora, que coisa linda. Olha isso, gente. Que coisa linda. Olha a quantidade. Todos eles com peixe na boca, olha. Aquele ali com peixe na boca. Surreal, surreal. Gente, olha a quantidade de pescador que tem na água. Olha isso. Gente, está um cheiro de podre horrível aqui. Horrível, horrível mesmo. Olha, um monte de urubu aqui. O que será isso? Pelo amor de Deus, está fedendo demais. Não, gente. Vocês não vão acreditar. Olha o que é. Tem um animal morto aqui. Eu acho que deve ser um cavalo. Caraca, velho. Por isso que está fedendo. Olha só. Tem um cavalo morto. Nossa senhora. Por isso que está fedendo tanto daqui, rejeito. Por isso que eu vou meter uma minha água. Ninguém colocou minha água ainda. Por isso que está fedendo tanto daqui, rejeitando 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 tanto daqui, reje Falei que pegava, Galícia? Foi, sai do toco, sai do toco, sai do toco meu filho, aí, aí, saiu do toco, só meti a minha água, o bichinho entrou, olha aí, pula para o seco, isso aqui é um amarelão? Pula para o seco, amarelão, ai, rapaz, pensei que eu não ia pegar um hoje, que lindo, cara, cor dele, velho, né, embulou tudo, pegou bem pegado, peraí, peraí, Deixa eu dar um banho, Olha aí, rapaziada, olha que legal, deixa eu pegar ele aqui, não machuca mesmo, olha que legal, peixe lindo, cara, Saca só, olha que legal, coloração dele, como está lindo, vermelho, bem forte, olha, outro tucuna ali, olha aí, vou focar para cá para vocês verem bem, como está bonito, E agora, isso aqui é especial para vocês, a galera do História de Pescador, que acompanha nossos vídeos aí, olha o Jalilson ali, olha, tudo beleza? Aí, bonitão, vai lá, foi, tem um grandão aí, né, show demais, fazendo a estreia da isca, Olha, essa isca, essa isca aqui, essa isca, ela estava toda zoada, e aí, o meu amigo pintou para mim, uma cor excepcional, olha como ficou, matadora demais essa isca ficou, Essa isca aqui, essa coloração, está linda, foi personalizada pelo Wilson, aqui de Manaus, o cara manda bem demais, Vamos embora, tucuna, vamos embora, olha o tucunaré batendo lá do outro lado, porra, perdi, ai, perdi aqui, ficou só o rebojão, mano, olha, Mais aqui, correr atrás dele agora, na meia água está, está rendendo bem, na meia água é? Falei? Entrou, entrou, entrou um bom, entrou um bom, peixe bom, peixe bom, peixe bom, Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, pulou, outro, outro popocão, Sai da galhada, fugiu aqui no galho, ai, que ódio, cara, tu viu o tamanho do popoca? Puxa, 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 aroana, aroana, é, eu travei um bicho aqui, puxa, 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 Sai da galhada, sai da galhada, sai da galhada, ai, tucuna, tucuna, rapaz, Duble já, Nilson, Cara, essa meia água está pegando demais, essa cor, cara, essa cor está pegando bem demais, Galera, essa era uma Ina, toda zoada, e eu peguei e dei essa personalizada, eu vou colocar aqui embaixo para vocês, É, o contato do meu amigo Wilson, que faz a personalização da Isca, ele cobra super baratinho, 20 reais cada uma, Calma, 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 que eu vou te soltar, calma, calma, calma moço, olha aí, moço, olha aí, moço, Cadê meu patrão? Como é o nome do canal? JGS Pesca Maralas, é, e está aí, o canal do parceiro aí, o Jalilson, JGS Pesca e o História de Pescador, junto aí, aroana e o tucuna, vamos fazer a soltura do peixinho? Lindo demais o peixinho, Valeu mano, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Mais um, mais um na verdinha, quer ver? Mais um na verdinha, Eita, não falei mais um na verdinha, E esse é bom Jalilson, Esse é bom, esse é bom, olha, Saiu do toco, Agora já dá para, Para tirar de boa, está com o alicate aí? Olha aí Jalilson, esse é bom, Olha rapaz, está melhorando, A verdinha está matadora hoje, Foi embora, Foi embora, Foi embora, Ainda deixou a minha verdinha trepada, É muito ruim o cara segurar a vara só com, Só com a mão cara, É para aqui, Lobo, 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 Pau de nego que chama, Ih, minha filha, Se é desse tamanho aqui, Isso aqui é perigosa, Que só o diabo, É melhor descer por ali, pô, Porque aqui tudo, Ele vai afundar tudo aqui, Vocês vão sujar tudo, Por ali está, Vai minha filha, Abre a boca aí, Ajuda eu a te soltar, É, bichinho está, Vai lá minha filha, vai, Pronto, Olha aí, Olha só, Tu viu, tu viu, tu viu, Aqui tem traíra grande mano, Eu já peguei muita traíra aqui ó, E ela, olha aí, Olha aí Eu falei que tem traíra grande aqui, meu irmão Eu falei que tem traíra grande Eu falei que tem traíra grande Rapaz, aqui tem umas traíra criadas, velho Aqui não decepciona, não Eu falei Olha aí, Jalice E gorda, mano E forte os peixes, tá? Precisa tu ver, isso aqui é neném, mano As vezes é do que a gente pegou aqui Olha aí, galera Fazendo estreia do Kik Novo Que legal, né? Deixa eu limpar bem aqui Carro da chuva Olha aí Aqui é assim, ó Vamos tirar Prontinho Olha só, pessoal Debaixo de chuva Tá saindo peixe Calma Calma, calma, calma Calma que eu vou te soltar Calma Oi, simbora Valeu Segura aí, segura aí que vai sair mais Puxa, 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 puxa Não é traíra ou não? Não é, não é, deixa eu ficar aqui Cadu? E aí, meu filho Seu caduzei é retado também Pera aí, mano, deixa eu pegar o alicate pra tu Peguei uma traíra bi felona já aqui na agorinha Já ali se perdeu uma grande Grande? Foi, perdeu uma bunhuta aí Traíra saiu inteira fora d'água, mano Pra pegar aí Eu vou pegar um Bora, pra ir Minha nossa senhora, olha o tamanho Mano, traz o alicate, por favor Caiu teus pés Olha o tamanho da bitela Caramba, aqui só tem pra ir assim, mano Bonitona, ó Valeu, mano Obrigadão Já ali Vai filmar Mais uma bitelona Não sei se vocês estão vendo Mais uma bela traíra Fazer a estrutura dela Bem bacana pra vocês verem Deixa eu não parquei a tela Pronto Galera, olha o tamanho dessas traíras que tem aqui Aqui é tudo nesse nível assim Tá? Foi embora Foi embora Simão, traz um frog pra mim Vamos lá galera Mais uma Vamos atrás de mais uma Mais uma Pra fazer um vídeo bem bacana pra vocês Aqui no ravinho Olha Levou Torou 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 A grande aqui, ó Torou Puxa, puxa mano Bora lá Aventureiro pega o voo Bora lá Aqui mano Ainda vou Diga lá O froginho que eu falei Ele é bom Mano, não tem erro Olha o tamanho da bitela Meu Deus do céu Aqui é só assim Olha aí que traíra linda Pega A rocha Bitela Bitela, bitela mano Olha o cima Lá de dentro do mato Puxa ela Puxa ela Olha Repara o cima O tamanho Saiu Poxa vida Ai Pela grande Olha aí Aí Ô Ô Ô Ô bitela Ô bitela Mais uma No história de pescador Aqui é assim Meu amigo É peixe na ponta da linha Do outro lado Eu fui buscar ela Olha que traíra linda Azulada Puxa Puxa Dublê Arranca ela Arranca ela Tá rola Olha aí Olha aí Eita Não é do mato Não é do mato Mas nem Cara Os meninos Perderam muito Olha Olha só Pessoal O tamanho De essa traíra Olha que traíra linda Galera Vou limpar aqui Mostra aí Mostra aí Jalilto Levanta aí Levanta Olha que show Que show Legal demais Solta essa daqui logo Pera aí Sima Tá aqui de trás de tudo Pra poder ir atrás demais Vamos lá Vai lá Porra já Líus É a rua não é Repara negão Piranha É repara o tamanho disso Gente Repara o negócio Desse aqui Tem nem tamanho Tamanho da isca Vou puxar aqui logo O tamanho da bitela Olha só Essa é grande né Vem Vem Essa é bruta Espera aí Espera aí Deixa eu ver Aí meu parceiro Caraca Jalilto Que tomada Linda demais Bocão Bonita Show demais Show demais Vai lá Grande demais Ei garoto Show demais Show demais velho Ficou muito bonito A filmagem Obrigado Porra Ficou legal demais Eu não esperava Eu tinha desistido Sério? Já eu tinha jogado Eu vinha puxando Já tinha desistido Aí quando eu escutei a pancada Eu puxei de novo Do susto Desliguei a câmera Bem na hora É Ô aruana Linda Bonita Pequenininha Mas é valente Dá show Dá show aí Deb说 Queera Convoja Já Me 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 Eita lasqueira! Isso é o famoso macaco d'água, porque carrega esse salto que ele dá, opa, agora bora tirar ela, pera, calma, 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 vai pra vida, eu fui desligar a câmera, na hora que eu desliguei ela pegou, eu quero que eu desliguei! Música 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 Repara, minha facilidade que eu peguei essa traíra, Música Vou dar uma apertada boa aqui, oxi rapaz, agora pegou galera, quero andar sem, sem o alicate, aí eu vou te falar ó, e aí eu vou te jogar na água, você não esperou? Eu peguei alguma coisa aqui, eu peguei alguma coisa aqui, eita lasqueira, agora eu peguei ela de jeito ó, agora eu peguei ela de jeito ó, agora eu peguei ela de jeito, ai não acredito, vai sair, vai sair não, tá aqui, tá aqui com galho e com tudo, com galho e com tudo, já lixo, me arranja o alicate aí pô, é grande, é grande, é grande, olha aí galera, sai não, sai não, sai não, sai não, sai não, me arranja só o alicate aí, segura aqui mano, e aí aguenta aí, e aí aguenta aí, cadê? vai 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 vai, ela vai sair, opa, não acredito mano, a parte tá só errando, tá errando direto aqui o boga, aguenta aí, aí, agora, agora já era, frouxe, frouxe, frouxe olha o tamanho da bitela bonita demais velho que tal mano? estou de bola top né? olha ai, saia de jeito nenhum rapaz, o que eu peguei ali bicho era um negócio doido mano da outra entrada que deu ai caraca velho que legal olha só essa daqui eu vou soltar debaixo d'água a maior da uma beleza olha esse peixe é muito lindo fechão lindo vai lá meu filho, vai lá show demais velho tu nem ta gravando porra olha as varas ai não dá pra ver não dá pra ver eu não vou soltar não dá pra ver é isso é isso é isso é isso é isso antes de soltar a Fiel só me avisa, para eu poder começar a gravar, ui, olha lá rapaz, tá pulando José tá ligado, já tá ligado oh Lancezão retalho eles estão vindo mais na beira né pegou? aí galera, assim que um amazonense de verdade estava feio quem não tem a manha não entra não, sem a instrução do profissional olha aí o tamanho dos pacus rapaz aí tamanho rapaz, e é porque a gente jogou muito no meio, não é pai? entendi aí a galera do kawai pira os caras não é acostumado a ver o tarrafiar e pegar peixe será que ele deu esse massa em cima dos matos olha aí olha aí tem uns pacus bons olha aí o tamanho desse estou vendo isso é um reque é um reque é um reque e é porque essa tarrafinha aqui não é não não e é porque essa tarrafa é pequena, repara e repara lá no meio do rio, isso é o boto né em cima deles é os pacu pulando é os pacu pulando é então eles não estão vindo na beira não vem aqui ó vem aqui pai agora esse peixinho aí ele espora bacana o cara esse cara vacilado esse aqui é danado aí pai, olha aí, eles estão passando pela beira esse ponto aqui está bom para o cara pegar ele está bem, para o cara passar um circo aqui levando para a beira se não tiver galho estou filmando, pode pesar acertou? eita, está rafiada em cima a tarrafa chega a estar tremendo passando cardumo de pacu aqui no rio em Vira olha aí pedaço de pau ainda acertamos nos grandão ainda né olha aí que tal caraca, olha o tamanho desse esse cara esse é um porrito em olha o assado está garantido, ainda acertou um piau aí, gigante pai a Lorena vai comer pacu assado sim é o piau três pintas que ele chama lá pai é? é aqui é, aqui é o cabeça, é o garacu né lá é o três pintas, é o cabeça gorda, agora aí é bom no peixe, no peixe cozido bonito deixa aí para colocar no caldo ah, isso aí foi só uma tarrafiada que a gente deu agora os menores a gente solta, vai ficando só com os maiores esses pequenos não adianta levar não muito pequenininho né pai? é tem muito pacu grande aqui os grandes vão mais no meio bê pois é, os que estão pulando eu acho que está mais no meio bê olha aí, olha aí, está se passando bem aí pai ah, aqui está arraso demais José olha aí pai, tem outro bordão de cheiro embaixo, o bicho é grande vou levar para nós colocar no caldo as meninas estão doidas para vir pescar pai, agora era a época boa da gente vir com as meninas olha aí, olha, o peixe aí ia valer essa distância aqui está bom ou quer ir mais para a beira? sim, está bom então é, dois desses vídeos vai ser bacana demais e aí galera, estou preparando para jogar mais um lance aí de tarrafa solta meio que fogo vou tentar filmar legal aqui para vocês aí o cara ajeita a tarrafa bem no esquema que é para não ficar em linhagem aqui ainda é raso pai, aqui ainda é raso olha aí só o prato e é porque essa tarrafinha é pequena se fosse uma grandona mesmo é muito bonita todo canto né olha aí a tarrafa já está batendo olha aí que o choco vai ficar cadê o bicho está debaixo zé? olha aí tem mais um pouco ainda veio ainda veio olha aí galera, pacu pacuzinho tem uma bichinha, cadela cadela gigante pô é do lance do homem aí o bicho está se fazendo nos pacu tá uh, troupe aí embaixo chiquei, cadê? vamo, 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 vamo 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 rapaz, você vai vai ser quente zé? vai ser quente vai ser quente vai ser quente meu Deus do céu dê pô pô e ai vai vir pipocando lá embaixo oh e ai vai vir pipocando lá embaixo oh olha ele vem pipocando lá embaixo oh ele só joga a minha vez aqui para poder pegar a câmera aqui do do coi Tá bom aí, pai? Tá lá assim, velho, retado. Olha aí, pulando o peixe, pequeno, né? Esse não veio, só uns kelengzinhos, só um peixinho pequeno, piauzinho, cascadinho, mas que aí deram mais uma aí, se eu for rolar, só me avisa. Tá pra beira, né? Peraí, peraí. Peraí, perdi o laço. Eles correm. Eles correm, hein? Nada. Cai do banzeiro do motor. Agora pela praia também derramou o cara pegar, pai. Mas tá passando os peixinhos aí, pai, pela beira, ó. Ó o banzeiro lá, ó. Peixe correndo. Tô achando que eles tão vindo mais pela beira, José? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí? E aí não vem não né Olha onde vai ser a pescaria hoje Que lugar legal Olha só essa aí Essa pontezinha aqui ó Com os pirarucu aqui dentro É só o rebojo do pirarucu Ficou muito legal a estrutura Não sei se dá pra vocês verem Mas eu vou tentar mostrar Olha como ficou legal Ficou top demais Tem até um stucunarézinho aqui ó A fonte do stucunaré com os pirarucu aqui dentro Tem dois pirarucu gigante Né Ficou muito show Olha aí Tudo muito legalzinho Tambaqui Olha aí o barbado Boto cor de rosa Pirarucu Pirarucu ficou muito legal E o pirarucu ficou muito bonito ó Show de bola Ainda tem um pescadorzinho aí ó Em qual? Esse aqui? Legal É É É É É uma varinha telescópica que chama Assim ó Só devagarzinho Pequenininho Um peixinho pequeno Uma vara dessas O cara pensa que é um gigante Mãe Mãe Olha só Olha só Ai eu vejo Eu tenho raiva do que não Olha aí Pequenininho Eu quero é um maior Tem que puxar devagar Isabela Igual eu fiz aqui na beira da água Ó Aqui ó Agora pegou Olha a varinha Olha a varinha Olha a varinha Peraí São Tira a varinha do mesmo Olha só A varinha chega Fica envergada Acho que deve ter mais É mais perto do capim Enfim Aí Sem estresse Sem estresse Olha só Devagarzinho Fia Isso Cansa ele É porque o molineio dela Tá muito acolhado Devagar Eita 2x2 Agora coloca a varinha no chão E segura aqui Segura rápido Rápido que o peixe tá fora d'água Segura assim Aqui Não E mostra aqui pra mim Aqui ó Mostra Mostra o peixe Isso Agora vai lá soltar Oh rapaz O peixe bateu a cabela na minha Devagarzinho Olha os piaus Ivon Apareceu Olha os piaus Pai Tinha filmado Pô se eu soubesse eu tinha filmado Olha aí o piaus Esse aqui que é o pior cabeça gordo Que a gente chama aqui Não ele parece muito com aquela Piapara né O bichinho veio na vontade E eu vou pegar um aqui perto desse mato Para o meio Aí Eita Agora sim Só mais um aqui Tambaquizinho Quer ver Essa puxadinha de tambaqui Ó O bichinho tem força Esses roelhinhos é bom O cara pega Os bichinhos tem força pra caramba Só faz um pequeno Deixa ele cansar Cansou Virou de lado O cara não quer sair de pé Ai 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 Meu filho Olha o tambaquizinho Tambaqui Deixa eu soltar ele Prontinho Olha aí O que que é E bruto E bruto A rocha Belinha A rocha Puxa o bicho Isabela Travada ali E eu tambaqui E eu também Travado aqui O que que é isso aqui Tamba 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 Pra onde Calma aí Que agora que tá ficando bom Olha aí Aí que eu peguei Um negócio bom aqui A varinha chega Tá torta Tambaqui Tambaqui Roelhinho 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 Agora que o roelo apareceu José Olha aí Tá crescendo Tá crescendo Peraí Deixa eu soltar logo ele Vamos Abre a boca Pronto Olha aí Peixe lindo Pronto Olha esse Céuzão aí Olha esse Olha aí Olha aí Agora que os peixes Tão aparecendo Rapaz Estamba Olha aí Olha aí Olha aí Vou até fazer uma foto Aqui Enquanto ele tá aí Na ponta da vara Não dá Deixa eu tirar logo ele Deixa eu tirar logo ele Que eu quero pegar outro Eita Bonitão Eita Bonitão Olha que legal Tambaqui É um peixe muito bonito Também É um O pessoal gosta muito De pescar ele Em pesqueiro Que é um peixe Que tem muita força De certa forma Ele é bem esportivo Também Filma aí Sima Olha que lindo Peixe Que lindo Tambaqui Vai Não tô de volta Tô de volta Consertei a varinha Desgando o couro De frango Bora Os morcegos Tudo nadando Nadando não Voando aqui em cima Agora é só esperar O tambaquizinho aparecer Olha Apareceu Apareceu Não é tambaqui não Apareceu um bicho diferente aqui Peguei um bicho diferente Piau 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 a cabeça gorda E é grande Quer fugir Mas não vai fugir não Tá bem fisgado Deixa eu mostrar pra vocês Não sei se dá pra vocês ver Olha aí Esse piau aqui também é super esportivo Bem fisgado Apareceu os piau Bora meu filho Piau 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 Pichibon O morcego aqui Quase leva a minha linha Só mais esse aqui Pra finalizar o vídeo Só mais esse Pra finalizar o vídeo Olha a vara Olha a vara Olha a vara Esse aqui já é o pretão Desse tamanho aqui na minha cidade Chamado de Ruelo Isabelle Olha aí Isso aí que está escuro Mas dá para ver Vai lá Isabelle Traz uma isca aqui para mim Caiu lá do lado Não sei se vocês conseguem ver Opa Agora eu fiz um negócio bom aqui, José Mais um, mais um, mais um Para a história de pescador E luta com o bicho na vara telescópica Porque não é bom não Tamba Aqui é só tamba bruta, meu filho Aqui é só nesse patamar Estão tudo aí, peixe Isabelle Cadê as isca que eu te pedi? Olha aí Estão tudo aí, peixe Pegou, olha aí Estou filmando, olha aí Está aqui o macetão Puxa para trás Nossa senhora Está debaixo do queixo Olha o tamanho desse macho, olha aí Olha esse macho, olha aí Galera, eu não tenho nem o que pegue O que homem? Vem para o papai, vem Machão, olha aí Macho lindo, olha Vem aqui, me dá sua boca Cuidado, deixa eu pegar o de casa aqui Espera aí Eu preciso tirar daqui Eu preciso tirar daqui Aviscou bonito Olha isso Pega o alicate O meu não trouxe Meu senhor Olha isso Isso é porra daí Sentir a pressão Olha isso Olha meu dedo também Meu dedo também rasgou Fura um pouco Hum Espera aí, Miranda Segura aí Raga o bicho não Raga não Senão a gente vai cagar com o pome Exatamente Deixa eu colocar meu óculos Esse vai para o meu perfil Olha aí Olha aí Falando de sexo Olha aí Eu perdi o peixe Fácil Vamos lá O que? O que? É Aí O repórter é o tempo Se eu conseguir ir Está muito escuro Escuro, escuro, escuro Esse vai para o meu perfil Olha aí Bem, o cara tinha uma comida Graças a Deus E agora é o seguinte Tem mais lá Tem mais lá Tem mais lá Daí Segura para ali Para onde? Para onde? Para onde? Para aí Para cá? É Aí Espera aí Espera aí Está bom Esse dele Espera aí Espera aí Está lá para trás Para ficar Para ele na porta Já Está boa Está Show Pegaram para cá já Pega na boia daí Pega na boia Para ele não cair não Se cair vai levar O alicate do cara A Cimã Que que é isso Ele ia pegar Na minha risca As danadas Começaram a aparecer Eita Lá Negaré Está cega Rapaz A traíra cega Não Pegou bem No cantinho do outro Me arranja O alicate De contenção Vou E esse Do teu bico Do alicate Bico preto Eu quero Tirar aqui Com cuidado Pronto 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 Olha Isso está pequeno Demais É não Esse é do Jalius Caralho Jalius está brigando Alisson, coloca pra baixo Pra cá, Simão, pra cá Peraí que eu te ajudo, mano Peraí que eu te ajudo Traz pra cá Traz pra cá Eu falei Caiu na frente, eu falei, pegou Pegou Mano, eu disse Aqui tem uns brutos Me dá aí Traz, Jalilson Olha o pacão Calma, abre Abre, abre Sem fazer barulho Sem fazer barulho Jalilson Repara A minha câmera tá ligada Olha aí, velho Pega Sem fazer barulho Aonde? Pra cá Show Que legal Parabéns, meu amigo Obrigado Bonito o peixe Bonito Bonito, mas eu vi Eu falei do cardume, vocês viram? Eu falei do cardume Vai ficar legal, mano Solta, solta, mano Vai rapidão Vai lá Rapidão Não solta não Não solta, solta Não solta, solta Aqui é só no pesca e solte Aqui Vai Vai, vai, vai Aí, garoto Parabéns, mano Meu Deus do céu Olha que bacana Olha que lindo, velho Ela tá aí Só desceu Foi, cara Que bonito, né, velho Porrada Tu é doido Perdi, galera Uma boa traída Olha aí Outra Olha aí Olha aí Olha aí Joguei em cima do capim Em cima do capim Aí, saiu Esse sapo é muito ruim de fisgada Bora, bora Hum rapaz perdi mais uma galera esse sapo não é bom para fisgar olha ai aroanã, aroanã ela fisgou e cortou a boca dela não está de boa eu quero é a ação aroanã boa pescador eu estou filmando estou filmando estou filmando para você estou filmando meu amigo como é que diz o bordão? vem cá com o pescador aventureiro tira ela, tira ela tu é doida eu amo para ter sorte para pegar a aroanã rei dos aroanã eita pau olha ai meu povo pequena valente selvagem selvagem vai lá mano solta ela ai vai lá minha velha ela veio e foi com o pescador aventureiro isso ai garoto agora 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 fisgou bem dublê o que pegou olha aqui tamanho da bruta olha só olha só ai pessoal olha que coisa boa olha dublê 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 ai olha show de bola olha ehi duas traíras com duas sarassaras isso mesmo que onda velho show de bola vai tirar ela aqui é a cara dessa danada isso é perigosa perigosa mesmo dá aqui o alicate aqui por favor não vou nem tirar ela d'água só pegar aqui pronto pronto foi embora lembra que tem um pouco bem ai José peguei é o tucunaré meu Deus do céu aguenta ai bruto é ele é ele tá aqui em cima já tá em cima olha ai aqui tá comigo meu filho é o grande mas esse aqui ainda não é o grande não essa é a fêmea olha ai essa é a fêmea esse aqui ainda não era aquele que a gente viu não pai tá comigo tá comigo negão é uma fêmea olha ai pai como é a fêmea negão olha o tamanho da fêmea imagina o macho imagina o macho é uma bichona essa é grande minha filha eu tava esperando por você olha ai ó é o casal pai olha ai galera meu Jesus ô môde olha ai pai tamanho da fêmea bonita bonita pau bonita 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 isso aqui já foi bola cantada quando a gente tava indo pra lá a gente passou aqui e a gente viu esses peixes correndo doida em cima olha ai olha ai galera o tamanho dessa fêmea bicha linda demais é uma fêmea rapaz eu tô achando que é um macho Gidel esse bicho é macho esse aqui é um macho olha ai eu tô ficando doido esse aqui é um macho olha ai o tupete começando a crescer aqui em cima peixão bonito cara olha só peixe lindo 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 galera olha o tamanho desse tucunaré amarelo que eu acabei de pegar aqui olha que lindo peixe vou mostrar pra vocês ai ó lindo 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 tucunaré amarelo tá começando a apresentar o dimofismo sexual olha ali pai o pirarucu o tamanho do pirarucu ali vamos atrás dele pai a gente pega pirarucu gigante buiô aqui lindo tucunaré amarelo lindo tucunaré bonito demais tucunaré amarelo agora sim eu vi o bom vindo atrás agora eu vi o bom vindo atrás tá na mão filete mais um joga aqui tem outro pai olha o tamanho desse peixe meu deus ele é grande é grande é grande ah meu filho agora aqui você veio no lugar certo negão olha que peixe lindo José é um macho lindo é um macho lindo vou aguentar ele um pouco aqui pai pra ver se aparece a outra rapaz eu vi ele saiu da culá de dentro pra pegar a isca joga na frente dessa desse galho lá pra lá onde eu joguei pra lá eu joguei pra lá eu vi ele vindo de lá olha aí galera o tamanho desse machão é um tuba menino agora com toda a tranquilidade vou pegar você meu filho que você tá pra sair com toda a tranquilidade tá na mão momô um bruto aqui tem mesmo tirei o chapéu a boca do bicho chega tá cara quenta olha aí galera o tamanho desse amarelão é daquele amarelão grandão lindo demais ah do jeito que tá aqui nesse alicate não sai nem a pau recolher aqui olha aqui eu gostei viu o peixe tá difícil de subir na superfície mas na minha água ele tá levantando olha aí bonito macho lindo esse aqui já dá a janta José ou bem no cantinho calma aqui é bem fácil de quebrar essa cordinha olha aí galera esse peixe tá bonito tá bonito e tá gordo e tá forte ó o tamanho da boca do bruto lindo demais ficou na areia de envira peixe de qualidade aqui aqui tem meu filho aqui tem na superfície não entra não mas na meia água fazendo um trabalho bacana ih tomou um susto hein entra mesmo peguei o José pegou José pegou José Aruanã vem Aruanã vem Aruanã opa bicha tem força ó vem Aruanã negão aí ela já passou no pau é desgraçada põe agora aí tá bonito ó o que? a ponta do arco-íris sim tá bem aqui dentro do lago ó aí galera ó a ponta do arco-íris aqui ó descendo dentro da mata tá vendo aqui ó aí sobe aí José tem um toco gigante ali ó pegou? pegou mesmo? olha aí rapaz essa isca olha aí pai pegou meu Deus do céu tá aqui tem dois pai não que coisa não eu tirei a isca da boca do peixe negão rapaz essa isca olha aí pai pegou meu Deus do céu rapaz era muito grande olha aí pai olha aqui o cardume cardume tirei o peixe a isca da boca do peixe olha minha nossa senhora não eles estão aqui ó eles estão aqui no toco do peixe rapaz tu visse o tamanho dos peixes pai muito grande os peixes cara do jeito que a gente tava aí tava bom de pegar ó eu tirei da boca do grandão é peixe é uma fêmea né solta o peixe pai essas fêmeas não vão pegar levar nenhuma não tá tudo ovada aquela que a gente levou lá do Manaquiri né olha aí tá bonita né ah foi embora vai pai joga com essa sua isca aí que eles estão querendo rapaz tinha um macho gigante pai do lado nossa veio três pai em cima o grandão que é raro negão um popper pode fazer levantar ó pegou ih grande segura segura José Miranda segura olha aí segura José tucunaré agora essa daí fisgou bem segura a brota parece aquela mesminha né é eles que estão aí pai eles estão aí o senhor pegou fisgou bem galera está tentando levantar um peixe na hélice aqui tá vai fêmeazinha não não adianta levar não tudo ovada tá a barriga vai explodir falei que eles estavam querendo era o gig pai seu gigzinho negão vou levantar um peixe na hélice meu Deus aqui sem entrar só é o grandão pai eles estão tudo perto desse toco se eu continuo o popper ele tinha entrado né peguei o José pegou o José pegou o José aruanã vem aruanã vem aruanã opa a bicha tem força vem aruanã negão aí ela já passou no pau a desgraçada mais uma galera mais uma aqui se afrouxar ela vai embora se ela já não tiver ido porque a bicha é escovada já foi aí ó aí deixou a isca soltinha aqui pai ainda deixou enrolada no toco tá e era uma das grandes tem que ser rápido o cara vacilou ela deixa ela deixa a isca no toco e era uma aruanã pai ó rapaz essa cor de isca tá matando pra elas pegou pegou aí vocês vão ter cuidado peraí 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 mexe não mexe não peraí que eu tiro peraí vem pra cá vem pra cá peraí solta o boné é entrou mesmo entrou peraí senta mano senta afrouxa a toalhinha aí porra já tá afogado pode empurrar peraí tá solta posso puxar eu pode deixa eu ver como tá aqui desabotou o boné lá não aqui o cara afasta pra baixo vai doer um pouquinho tá pronto deu nada porque quando engata assim você empurra pra baixo e aí coisa que ela sai da física aí sai como se fosse um prego já vou ficar ao contrário ó você que tá na frente ele tá no meio só vai poder arremessar de lado tu não vai poder ficar arremessando aqui não é aqui ó é igual eu tô fazendo com ele aqui eu tô sempre arremessando de lado justamente pra não pegar ele deixa eu ver soltou soltou não pô tá aí olha o meu paquinho aí ó do tamanho de um chave ele ainda pegou por baixo ai bicuda bicudinho esse aí é o filho do açu esse é o filho do açu do paca rapaz o bichinho fisgou bem fisgou bem aí quero o avô desse aqui o avô dele tá por aí o avô dele tá por aí ele tava debaixo da boca onde eu joguei lá na frente o tucunarela olha aí ó debaixo da minha isca debaixo da minha isca olha aí ó errando joga ali joga 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 que é pra pegar aí joga 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 pode jogar em qualquer canto lá assim ó aí joga naquela direção pegou falei era só jogar e pegar pode jogar que tem outro segura 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 deixa eu te filmar boa eu falei ali é onde ele tá se tu tivesse jogado tinha pego na hora aí falei troca falei bom peixe já bonito parabéns opa aí é pra meter minha água e pegar os peixes vai meu filho ô rapaz que bom é um amarelo bonito cara bonito bonito mesmo ele falou pra mim que o avô dele tá ali ó que eu falei que o avô dele tava ali ô rapaz amarelo velho bonito joga ali que ele sempre tem dois salta aí garoto esse não é o avô não mas é o tio é o tio dá pra passar dá pra passar eu já aceito já tô com um amarezinho de força rapaz tá numa murema é macho é isso aí tá no começo tá no começo ainda vai querer embarcar sozinho quando o peixe vem pra comer ele pega mesmo a isca não tem pra onde não boa boa Leandro boa dublê dublê é grande é grande esse aí eu falei que eles sempre estão de dois mano tu jogou por cima da meia linha tu é doido vai puxa é o cardume é o cardume é o cardume eu vi dois lá tira ele tira ele ele tá papinho será? aí agora é só trabalhar o bichão só trabalhar ele rapaz o bicho é grande porque ele tá todo tempo debaixo d'água pô olha aí pelo meio peraí devagarzinho segura Leandro senão vai quebrar a ponta da tua vara deixa eu só enrolar abre ela aí abre a carretilha é isso aí pronto aí meu filho mostra aí mostra o seu peixinho ei Raik olha aqui cara peraí não vou que eu pego um aí galera show demais Leandro é o cara que sabe aí do ponto dos peixes tem que vir com esse guia aqui que é ele que te joga em cima dos brutos eu só levo no canal peraí tá só o começo a pescaria começando agora cuidado dá pra você não fisgar seu dedo vou soltar logo esse rapaz tá um perigo isso aqui pronto meu filho aí você pode tirar com sem medo e aí Amém. Opa. Ah, mesmo? Na caída. Mas é pequeno esse. Peguei. Mas é pequenininho. Não era o grandão, não. Deu uma insistida ali. Saiu um pequeno. É uma bicuda, parece? Traíra. Traíra, macho. É uma perigosa pongô. Deixa eu tirar você aqui. Olha aí. Pongózinha também faz parte da pescaria. Pegou no caninho. Opa. Agora entrou mais um. Eu acho que é outra traíra. É o cardume. É outro? É. Foi aí que a semana deu uma enchufada. É o chaveiro. Chaveirinho de açúcar. Calma. Deu muito tucunaré, ó. Pra já ganhar. É. Tá aí, baby. Vai lá. Falei. Que ia entrar um aqui. Tá no toco e saiu. Eita lasqueira. É nada. Ainda é pequena ainda. Olha. Só teve porrada mesmo. Olha aí, rapaz. É bonzinho já, uai. Já. Olha o ia. Foi embora. Frouxo. Acabou de soltar. Foi. Foi. Espera aí. A bicha é danada. A traíra, ela tem seu... Tem seu valor. Espera. Espera aí, pongo velho. Até bem que a boca da bicha é só osso. Espera aí. A traíra, ela tem o seu valor, meu filho. Você joga aí e agora pega no do Leandro de novo. Olha. Aí as minhas três querem pegar só a traíra só. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Joga, joga, joga. Joga ali. Joga lá. Fala lá. Fala lá um pouquinho. Deixa eu tomar o lugar que eu sei. Boa. Pegou. Pegou. A traíra será? Tocunarezinho, rapaz. Entrou nas arinhas. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Olha, rapaz. Nagana. Calma, filhote. Calma. 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 Não foi esse que deu aquela corrida em cima da água ali, não. Que tal, seu bichinho? Bichinho são fortes, né? Tem força, né? Tem força. Tocu no arezinho e pedi força, cara. Imagina quando caiu. Imagina quando tiver grande. Esse bitelinho. senti o anzol ele o tamanho desse aí, cara boa nossa senhora esse era grande vai, joga de novo, joga de novo bora jogar mais dois juntos, vai olha lá, rapaz, olha lá é só jogar é só jogar joga macho, está esperando agora eu peguei um foi, eu acho que foi é mediano 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 pesou é porque pegou pelo meio não quer me invejar não, né eu gosto de pegar pelo meio que é diferenciado, o bicho está muito embaixo, olha rapaz, pegou foi na boca mesmo que tal, seu Zé esse já é legalzinho, né por cima dos olhos, seu Zé por cima da testa rapaz, olha aí a isquinha do Wilson segura peixe pequeno a bruta peguei um tubão acolá ela não se garantiu não abriu olha aí galera mais um tucuna amarelinha, bonita mas está todo rasgado já de vermel rapaz, não esnoba traíra olha aí eu esnoba traíra eu vou ir atrás delas dando essas cabeçadas aí só pode ser traíra será que é a traíra mesmo pegou também peguei e é grande cara olha que coisa linda traíra traíra vocês desnobaram eu fui atrás dela rapaz, eu ia embora sacode com força os caras não querem olha seu Zé eu vou aí atrás mas esse ali não vai dar jeito não de tirar nada a trilharia deve puxar vai vai não tem não o outro esse aí mesmo para ver se ainda tem mais alguma coisa ali olha aí seu Zé não é que tinha seu Zé olha não é que tinha é bonito tucunaré jogou a isca lá na casa do caramba na frutezinha eles não eles não resistem não olha só é olha lá oh rapaz saiu inteiro fora d'água tucuna eu acho que era uma pongo opa rapaz ele veio pegar aqui ó ele veio pegar aqui ó pongo pode vir pongo os caras não querem você os caras não querem você mas eu quero comigo não tem onda peixe é peixe peixe é peixe seu Zé olha aí uma bitela dessa cara cadê o alicate joga o alicate menino gente olha só o tamanho dessa traíra olha que cor bonita Léo cor dela ela é grande e bonita joga com a mão mas tu já tinha jogado ó ainda vai jogar o alicate na água valeu Léo calma calma fi eu só vou te tirar aqui pronto vou te mostrar pessoal gente olha que traíra linda aí foi trava que o bicho é grande peraí segura enrola 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 é grande olha que a gente não está dando linha é porque eu aprendi se ele descer por Deus outa merda Momo meu Deus do céu olha o tamanho Momo é um monstro esse é um tuba viu ele é bonito meu Deus do céu negão não digue José olha pega 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 o alicate pega o alicate aí minha nossa senhora só no corinho dele não aí ele não sai não pai que porra que esse bicho é um cor a bicha negão é grande demais saiu já deixa eu pegar o telefone aqui vem mais pra cá nossa senhora vem mais pra cá olha isso garoto vem mais pra cá José rapaz o homem está morrendo de cansado traz ele aí pra perto galera olha o tamanho desses tucunaré aqui só levanta só levanta só levanta aqui 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 mesmo de lado meu Deus do céu olha o tamanho arrega aqui pai pode soltar gente olha o tamanho desse tucunaré que tal olha o tamanho do bruto um verdadeiro monstro meu irmão esse é grande viu José mirando galera olha o tamanho desse peixe vocês tem uma ideia meu Deus do céu bicho tem força minha bolsa já está toda suja gente olha o tamanho desse tucunaré olha o tamanho desse tucunaré meu Deus do céu olha olha o tamanho do banco pra ele olha o tamanho do banco pra ele é quase a largura do banco da canoa o bicho é um monstro rapaz com desse aqui meu irmão aí e grande peixe grande olha o tamanho cara que lindo esse peixe rapaz agora aqui dá uma janta retada olha aí galera o tamanho desse monstro aqui é o tucunaré amarelo aqui de envira lago do sacado do varadou olha aí olha aí os grandão que tem olha isso galera olha isso meu Deus meu Deus do céu não jigue agora está aí porque na superfície mesmo eu não vi esse bater nada olha aí galera o tamanho desse peixe agora aqui merece uma foto bonito bonito hein pai você vai fazer uma foto não com ele monstro do sacado bom bom olha aqui olha aqui olha aqui meu Deus do céu é o mesmo olha aí galera é difícil até segurar o bicho olha aí Jesus amado aqui é um macho um monstro agora fazer a foto com ele vai fazer a foto eu não com ele eu não com ele eu não com ele eu não com ele